Pessoal, essa é a cobra que eu resgatei ontem. É uma cobra conhecida como caninana, mas é uma espécie diferente de caninana. Essa é conhecida como uma caninana de fogo. A espécie dela é Spilots sulfúrios. Ela apresenta, em algumas regiões do Brasil, uma coloração mais avermelhada no lugar desse amarelo. Mas é comum encontrar também com esse amarelo e preto, tá vendo? Quando eu peguei essa cobra ontem, ela estava muito estressada, porque o pessoal, quando capturou, não fui eu, eles, por falta de conhecimento, por medo também, eles acabaram estressando a cobra. Então ela estava extremamente agressiva para se defender e ontem não tinha condição de manipular ela. Aí hoje de manhã, ela estava mais calma, aí eu tirei ela do recipiente e ela, em momento algum, apresentou um comportamento agressivo. É lógico que é assim, nenhum animal gosta de ser manipulado, entendeu? Porém, como a gente trata ela com certo cuidado, sem estressar o animal, ela acaba que fica assim, desse jeito. Bem mansa, né? É lógico que é assim, é um animal que não é peçonhento, mas quem olha ela e encontra ela na mata, acha que é um animal agressivo, porque ela tem essa característica, essa personalidade mais agressiva, né? E é isso aí, é uma serpente que tem hábitos arborículos, tá vendo? Vive em árvores, olha o que ela faz aqui para não cair, tá vendo? É como se fosse um galho de árvore que ela se prende e a cauda dela, que é mais fina, é uma característica de serpente que vive em árvores. Se vocês olharem a cabeça dela, os olhos dela são totalmente pretos, tá vendo? É uma característica também de serpentes com hábitos diurnos. As serpentes com hábitos noturnos, elas têm aquela pupila de gato, né? Que é a característica. Então, essa característica do olho de gato, às vezes o pessoal atribuía para as cobras venenosas, mas não é verdade. A gente tem muitas cobras não venenosas, que não peçonhentas, melhor dizendo, que não possuem esse tipo de olho. Que também possuem esse tipo de olho, na realidade. Bom, então essa é a bichinha aí. Se vocês acharem qualquer cobra, não matem, tá bom? Elas têm um papel importante na sociedade, no meio ambiente, melhor dizendo. E sempre que encontrarem, se eu puder resgatar, podem me procurar. Eu tenho o maior prazer de fazer, tá bom? Então a gente vai soltar ela agora aqui, no ambiente dela. Já fiz algumas fotos aqui. E agora ela vai voltar para a casinha dela. Dá um tchau para a câmera. Aí é só a gente botar numa árvore aqui, que ela vai embora sozinha. Ela vai achar a árvore. Olha só o que ela vai fazer. Ela sozinha vai embora. É uma sensação muito boa, poder libertar um animal desse. Ao invés de recolher ele morto. Olha só que lindo. Ontem ela estava extremamente estressada. Hoje como é que ela está? E agora eu solto aqui a cauda e ela vai embora. E agora eu solto aqui a cauda e ela vai embora. E agora eu solto aqui. 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 E agora eu solto aqui.